A morte do jovem Eric Roberto da Rosa, de 24 anos, comoveu amigos e familiares no dia de ontem. O pintor autônomo trabalhava em um prédio onde funciona uma clínica de psicologia. Eric estava no telhado e portava um rolo para pintura com cabo extensor quando recebeu uma descarga elétrica após se descuidar e chegar perto demais da rede de média tensão. O colega de serviço chamou os bombeiros e a ambulância do SAMU, mas Eric já estava sem vida. A fatalidade poderia ter sido evitada se o contratante e também o prestador de serviço tivesse solicitado um desligamento prévio da rede junto à RGE. Esse procedimento deve ser feito junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. A partir do contato, a entidade indica o profissional necessário para solicitar esse procedimento e também acompanhar o serviço. Nesse caso, a Inspetoria de Cachoeira do Sul não recebeu nenhum pedido dessa clínica para a realização da atividade, que infelizmente tirou a vida de Eric. O procedimento normal do pessoal do contratante ou da contratada seria fazer contato com a entidade profissional, poderia ser no CREA ou até mesmo na RGE. A RGE ia indicar para eles contratar um profissional cadastrado e credenciado no CREA para fazer o procedimento. O único procedimento ali é desligar a rede. Não tem outra maneira de fazer. Antigamente se fazia a proteção dessa rede, mas de média atenção, não. Tem que desligar a rede. Esse é o procedimento principal. Não aconteceria esse fato. Para o inspetor-chefe do CREA em Cachoeira do Sul, o engenheiro civil Olindo Scarparo, a situação serve como exemplo para que outras tragédias como essa não se repita. Realmente essa obra não tinha um responsável técnico, não tinha um profissional acompanhando. E fundamentalmente nessas situações, uma coisa que é simples, é um pintor, vai pintar. Sempre pode haver o risco. Infelizmente a fatalidade aconteceu nesse caso. Se tivesse um profissional acompanhando os serviços, com certeza essa tragédia não teria acontecido. É que é uma situação tão simples, eu vou pintar uma fachada, entende? E o pessoal não vê o perigo que tem por trás. Fora outras situações muito graves que existem, já vi pessoas leigas botando a mão em disjuntor elétrico, tentando fazer, não estão enxergando que existem riscos. Contratam um profissional, ou do CREA, da nossa instituição, ou dos arquitetos, habilitados para esse trabalho. Entenderam um profissional aqui, para o CREA. E o CREA, não tem nada de ver. Temos por conta do CREA.